Olá, neste vídeo vou te apresentar o novo app Meu Imóvel, do Totos Construção Gestão de Imóveis, que agora está ainda mais completo e moderno. Com melhorias de performance, você navega pelo app de forma rápida e ágil. Aproveite uma experiência mais eficiente com tudo o que precisa na palma da sua mão. Precisa da segunda via do boleto ou quer ver sua situação financeira? É simples e rápido no Meu Imóvel. Antecipe parcelas e organize suas finanças de forma prática e segura. Fique por dentro do andamento da obra e acesse documentos importantes a qualquer momento. E agora com o novo tema escuro, você descansa à vista e economiza bateria, navegando com mais conforto. A abertura de atendimentos está mais completa. Ao solicitar a manutenção de garantia do imóvel, é possível incluir fotos que evidenciem a situação. Se precisar pedir uma personalização no imóvel, você também pode anexar a planta da personalização. Em qualquer etapa do atendimento, é permitido anexar documentos de qualquer tamanho diretamente, facilitando a comunicação e o acompanhamento do processo. Atualizamos o app com novas tecnologias para oferecer mais segurança, estabilidade e inovação. Experimente o novo Meu Imóvel. Mais funcionalidade e agilidade para você. Quer saber mais? Acesse nosso site e fale com um de nossos especialistas. Ra 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 Tchau.